Já deixo o bigode fino e lança aquele sufistão Só por bailar Ela passou e mexeu com o meu coração O que que eu faço, mozão? Desce, desce, logo sobe, sobe O bitch ali já mata a paixão e a solta Desce, desce, desce Logo sobe, sobe Nossa, que sopa! Desce, desce, desce Logo sobe, sobe Desce, 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 desce Já deixo o bigode fino e lança aquele sufistão Só por bailar Achei lá, tu sabe O que eu faço, mozão? O que que eu faço, mozão?